Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu estou trazendo resenha de mais uma fragrância daqui da minha coleção Da marca Fiorut que eu recebi com o maior carinho deles É o Spandeur Paris Eu acho que eu pronunciei corretamente, é uma palavra aí francesa que se diz Esplendor, é um perfume considerado feminino de 100ml Olha só que lindo esse frasco Quem gosta de um frasco, de uma pegada mais jovial, esse aqui é o ideal Além de que me lembra alguns perfumes aí da Shakira que ela faz que nem uma guitarrinha Esse esplendor aqui gente, ele é considerado similar ao perfume Vou ler aqui pra vocês, Coco Mademoiselle da Chanel Esse perfume eu acho, eu considero ele, para você usar ele mais na noite Ele é um perfume mais noturno, porque nas tardes eu acho que ele é um pouco mais forte Porque ele tem ali ó, eu sinto o patchouli Deixei até anotado aqui, para eu não esquecer Depois do patchouli, você vai sentir ali um frutal, que é a laranja Tem outros frutais dentro dele, mas eu sinto ali uma pegada mais de laranja Depois gente, mais ali no meio, você vai sentir rosa Uma rosa turca, considerado como uma rosa turca Olha só, depois vem a flor de laranja, juntamente com essa rosa turca Vem o jasminzinho e lá no fundo vem a baunilha Não uma baunilha mais doce, e sim uma baunilha mais na pegada da semente Na pegada mais da fava tonka Deu uma resumida aqui bem breve para vocês, das notas que você vai sentir nele Ele tem uma fixação de 4 horas na minha pele, tranquila E tem uma projeção de 1 hora e meia até 2 Eu passei ele de tarde, eu não me senti muito confortável Pelo menos aqui na minha cidade Não está fazendo muito frio, não está chovendo, está tendo muito calor O clima está até muito seco E até então, eu não gostei do desempenho dele na tarde e nem na hora matinal Mas de noite, esse perfume fez um sucesso Essas notas de laranja, juntamente com a flor de laranjeira Com esse patioli ali, dando voltas nas notas E no fundo, gente, a baunilha fechando com chave de ouro Já virou o meu amorzinho Eu achei um perfume muito chique Mas um chique tranquilo Um chique confortável que você não precisa se preocupar muito na desenvoltura dele Preocupar, ficar em pânico de usar ele E não dar certo em relação à desenvoltura Esse Esplendor, eu acho que o frasco dele deveria ser mais chique Mas talvez a Fioruti já está pensando nessa geração nova que está chegando aí Para tomar gosto pelo frasco E claro, gostar desse cheirinho que é muito gostoso mesmo Também já virou aí um dos meus ídolos da minha coleção Olha só como borrifa Borrifa super bem A luz borrifada aqui que já está de noite Vou mandar quatro para fixar bem mais o perfume Muito gostoso mesmo Eu indico para vocês esse perfume que a Fioruti está disponibilizando E com muita qualidade mesmo Muito obrigado, Fioruti Além de disponibilizar para nós youtubers Para nós aí que está sempre divulgando perfumes legais Fazer perfumes bons assim, bem similar A tampa, como eu estou dizendo para vocês, está fixando super bem Claro que você não vai ficar fazendo muitos movimentos grotescos Que eu estou fazendo aqui para vocês, gente Não saiba, você pode puxar agora pela tampa o seu perfume Que a Fioruti está inovando nessa, vamos dizer, tecnologia Ou melhor, nessa comodidade para nós que gostamos de puxar o perfume pela tampa Gente, a Fioruti, além de trazer essas novidades e tudo mais Está trazendo 10% de desconto para você Que comprar lá no site www.fiorutiolain.com.br Eu vou deixar aqui na descrição o link do site E vou deixar também escrito aí para vocês não esquecerem Cupom de desconto que é Fioruti10D Olha aqui, Fioruti10D Vou deixar aqui embaixo também na descrição para vocês não esquecerem Ele mandou esse fogo lindo, lindo, lindo falando aqui Que é o Spendal Paris Desperte todos os sentidos com este moderno e vibrante fragrância Exala o frescor das flores e a sensualidade de uma mulher livre Ou seja, é um perfume chico e ao mesmo tempo confortável Espero que vocês tenham gostado dessa resenha Fiz da melhor forma sucinta possível para vocês saberem mais da identidade dessa fragrância Que eu tenho certeza que você vai gostar O preço dele está maravilhoso Vou dar uma olhada aqui Se eu não me engano ainda está R$ 49,90 É isso mesmo, ainda com uns 10% de desconto O frete sai super legal Divide até em 3 vezes sem juros no cartão para você Está fácil, gente Você adquirir, está fácil para você presentear aí um amigo, um colega, um familiar Quem você deseja que pareça muito com esse perfume Comente aí embaixo se você gostou Se você não gostou, comente aí também Para eu poder melhorar nos próximos vídeos Clique no dedão para cima Se clicar no dedão para baixo Comente dizendo por que clicou no dedão para baixo Como eu disse antes Para eu poder melhorar nos próximos vídeos para vocês Não se esqueça de se inscrever no canal E claro, de clicar no sininho Para quando eu for postar vídeos novos Você, que está aí do outro lado da tela Receber a notificação Que eu estou postando sim Lá no YouTube, vídeo novo Um abração Até uma próxima Tchau, tchau